Como eu vim, vixi, nada mal Cheio de jim, pique excepcional Quem é assim, vixi, paga um pau Mas pra mim, bem normal Eu tô assim, tô normal Como eu vim, vixi, nada mal Cheio de jim, pique excepcional Quem é assim, vixi, paga um pau Mas pra mim, bem normal Eu tô assim, tô normal E ela quer ser minha kairi E ela quer andar de rari Sempre que eu saio, mano, eu tô de rough Vestindo vários designs Rico igual playboy kairi Playboy gastando na party Essa vida já padrão E tô vivendo de patrão E não tem quem me pare Toda noite ela brota e me telefona Sabe bem como se joga e se posiciona Medias que tá no game Chama o rolê de B.E.B. Por isso na minha cama, ela, ela flexiona Sabe que meu nome agora é destaque no jogo Onde eu canto, o baile sempre pega fogo Jogo mais que que eu resolvo Que esses bacon nem me envolvam Olha minha banca lotando a casa de novo Como eu vim, vixi, nada mal Cheio de jim, pique excepcional Quem é assim, vixi, pique excepcional Quem é assim, vixi, pique excepcional Quem é assim, vixe, paga um pau Mas pra mim, bem normal Eu tô assim, tô normal Que hoje eu vivo já me leva pro nível de fazer o que eu quero Correndo muito e conquistando o mundo, tô cada vez mais perto Minha gangue toda comemora a vitória, já sabem que é certo Já escolhi bem o que eu quero E olha só como ela vem, louca pra encostar com a gang Sabe que o pai joga bem, chama as amigas também E olha só como ela vem, louca pra encostar com a gang Sabe que o pai joga bem, chama as amigas também Gostou do meu lado, perguntando quem eu era Já sabendo o que eu sou, já sei Sou rio de canto, dente branco, a mais gata do rolê Só já reparei, ei Antes do 18, cheio de jeans Cheio de gata, o meu camarim De longe houve leozinho Tão me chamando pro palco Vou ter que subir Vixe, pago um pau Eu tô fora do normal Tenho ice no meu dedo e tô no game Não tô legal Tipo vixe, pago um pau Eu tô fora do normal Tenho ice no meu dedo e tô no game Não tô legal Sals 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 Feeling like a young boss 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 I didn't ask what it cost Sals Sals Feeling like a young boss 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 I didn't ask what it cost Como eu vi, vixe, nada mal Ei Cheio de jeep, que excepcional Quem nasce, vixe, paga um pau Ei Mas pra mim, bem normal Eu tô assim, tô normal Ei Ei Você Só Aim Feen Feen Me affinity Com Me 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 Me